Alô, criançada! Para a alegria de todos vocês, temos a honra de apresentar o palhaço mais querido pelas crianças de todo o Brasil. Com vocês, o Palhaço Fraguinha! Vem, vem cá! Vem, vem, vem! O palhaço que está brincando com vocês! Vem, vem cá! Vem, ô coleguinha! Este é o famoso palhaço braguinha! A bela esticada e calça amarelinha, a bela verde parece batestinha! Rata Braguilândia, trazendo a alegria! Ele é um palhaço, seu nome é Braguinha! Siga sempre sorrindo, viva sempre rindo! Essa é a mensagem do Palhaço Braguinha! Marinhos de morango e cara doidinha! Este é o nosso famoso braguinha! Com o braguinha vamos, vamos, sorrir e cantar! Ha ha, tu vai, tu vai, vai! É hora de sorrir bastante, é hora de brincar! Alô, meu, meu, meu! Toque, 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 bela e sensata, deixa eu entrar na sua casa, porque está começando o Fé de Alegria com o Palhaço Braguinha! Agora é hora, criançada, para a gente aprender bons ensinamentos, aquelas lindas histórias bíblicas com a tia Marli! Oi, traguinha! Oi, criançada! Boa tarde, crianças! Boa tarde! Nossa, um lindo jeito! Vocês estão muito felizes hoje! E estão preparados para a história da tia Marli? Sim! Ah, boa! Mas, vou fazer uma pergunta a eles, tá pra mim? Espero que tá você também! Também! Quem aqui já tomou boi no hoje? Levanta a mão! Quem tomou boi no hoje? De verdade, tomou boi no hoje mesmo? Mesmo que era um milhãozinho? E mesmo que vocês ficam tendo no chuveiro, não? É? E como que vocês tomam banho? Vamos ver, vou perguntar pra você! Você toma banho direito mesmo? Como que você toma banho? Com água, tá bom? É? Com água? Tá bom, gente? E você, Braguinha, toma banho com água, tá bom? Eu? Deixa o peito, deixa o peito, deixa o peito! É, eu tomo só em água, tá bom! É fácil lavar por fora, né? E eu posso lavar por dentro? Vai dentro da gente? Como que eu lavar por dentro? Sabe quando que eu lavar por dentro? Pra ir? Eu vou tomar um mundo muito tarde! Pode ser um outro copo de água, tá vendo? Pra gente poder lavar por dentro! E meu coração? Você lava o seu coração? O coração fica aqui dentro do meu peito! Eu consigo lavar o coração! Eu consigo lavar o coração! É difícil lavar o coração, porque dá pra ver o coração? Dá pra pegar o coração? É! Lava o coração com água e sabão? Não! Mas hoje eu vou ensinar a vocês como fazer o coração brilhinho! Sabe como? A gente, somente um ser pode entrar dentro do nosso coração e manter ele sempre limpinho! Mas, tem uma coisa! Como sujar o coração? Vocês sujam o coração de vocês? Suja, suja, suja de pó! Quando fala a palavra feia, fica uma lanchinha preparada no coração! Quando fala pra não correr pro papai, responde, desobedece! Também fica outra lanchinha lá dentro do coração! E quando vocês gritam e brilham por mãozinho, viram uma lanchinha preta também dentro do coração! E o coraçãozinho vai enchendo de lanchinha preta e vai ficando um coração muito sujo! Mas, somente um ser pode entrar no nosso coração e limpar e deixar ele bem rir! Sabe bem, criançada? Eu! Vou falar bem baixinho, depois vocês falam bem alto, tá? O único ser que pode ficar no nosso coração e manter ele bem limpinho é Jesus! A sabia? O apóstolo! O apóstolo! O apóstolo! Ah, muito bem, criançada! Estou apontadinho! Jesus é o único ser que pode ficar lá dentro do nosso coração e dar a nossa paz e nossas decisões, o amor, a alegria e manter sempre o nosso coração limpinho! Muito legal! Vou cuidar da nossa menininha, vou cuidar da nossa menininha! Pensa cá, menininha! Tá feliz? Tá feliz? Tá, muito feliz! Quer cantar com a gente? Claro! A menininha, você está feliz? Eu tô feliz! Tá muito feliz? Eu tô muito feliz! Então dá uma pitoca no meu nariz, vamos lá! Que beijo bom, hein? Olha, eu vou ensinar pra vocês uma musiquinha muito legal! Quando vocês estiverem tristes, vocês vão lembrar essa musiquinha da Tia Mari, tá bom? E aí vocês vão cantar pra agradar o coração e alegrar o dia de vocês, tá bom? A musiquinha é o seguinte, ó! Com sabão, lava o meu rostinho, lava o meu rostinho, lava a minha mão, mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar o meu rostinho? Com sabão, lava o meu rostinho, lava a minha mão, mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar o meu coração... Isso é só pra treinar, agora vai mais forte, tá? Mais animado, a gente vai cantar e fazer justinho, tá bom? E aí vocês vão cantar agora, vai! Com sabão, lava o meu rostinho, lava o meu rostinho, lava o meu rostinho, lava a minha mão, mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar o meu coração... Muito bem! Parabéns, Cetada! Faz uma roxinha, eu sei muito bem, quem pode me limpar, é Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar, tudo ele pode apagar. Atenção criançada, festa e alegria, com o Palhaço Braguinha, com o Palhaço Braguinha, e muita diversão, e muita diversão! Vem, vem cá, vem, vem ver o palhaço que está brincando com você, vem, vem cá, meu coleguinha, esse é o famoso Palhaço Braguinha! Com o Palhaço Braguinha, vamos, vamos, sorrir e cantar! Nós vamos brincar com a brincadeira da bola, eles vão pegar a bolinha ou passar por debaixo da perninha. Quando ela estiver aqui pela quinta vez, ou quando ele estiver aqui pela quinta vez, será a equipe campeã. Vamos brincar com a Braguinha, vamos ficar de casa? Vem, 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 Aaaaaaaaaaaaaぶ Más點 sinnÚ Nos atarrou Nos atarrou Nos atarrou möjlessly se proszę A próxima, galera! Veste de mim e acompanhá-se da Ilha Pronte! E acabou! E a vitória foi... Tupiou! Tupiou! É festa de alegria no ar Com esse sorriso bonito da Vivi Vivi, você gosta de mim? Então vamos sorrir bastante forte Não! Não! Pra quem não me conhece, são palhaços de visão Vocês queriam um cumprimento? Sim! Boa tarde, garotada! Boa tarde! Na minha vez quando eu sou estava Obrigada, garota! A minha vez quando eu não me conhece, só que eu não me conhece, Que eu não me conheço, que eu não me conheço. Se eu não me conheço, Se eu não me conheço, Se eu não me conheço, Eu não me conheço, Eu sou um palácio muito em educação. Quem? Quem falou que eu não sei como é? Eu não sou um palácio muito em educação. Bom, eu sou palácio muito em educação. Por que eu sou palácio em educação? Porque você chega numa facé tão bonita, tão bonita, que parece um palácio. Deixa eu ver o meu palácio. Olá, sacacada. Não, 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 não. E eu quero que eu faça mais uma caia. O que é doce? Palácio doce. Paçoquinha. Goiabada. Marabelada. Não é com um doce, é com um palácio que vem lá no fundo. Você não fala um... Tripa. Não briga. Coração. Não é com um palácio. Repita tudo tão fácil. De repetir, eu só vou repitar tudo isso. Eu não vou na escola. Braquim, 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 Braquim. Garotada amiga. Garotada amiga. Ele está aqui. Eu estou aqui. Ele está aqui. Não sou eu, seu mulher, não sei. Eu sou eu, seu povo. É você. É você. É você. É você. Siga sempre sorrindo. Música Música Música